Olá pessoal, como eu prometi estou aqui mais uma vez para falar sobre qual o melhor antivírus para quem ainda tem o sistema operacional do Windows 7. Vamos lá. Vou entrar no painel de controle. Vou dar uma mostrada aqui para você. Aqui no Windows 10, que é o meu sistema operacional, o antivírus é o Windows Defender. Ele fica aqui localizado no painel de controle. Também quem tem o Windows 8 já conhece esse antivírus aqui. Mas quem tem o Windows 7 precisa baixar o antivírus original da Microsoft. Eu vou dar uma dica para você. Eu vou te guiar na internet, te mostrando como é que você faz o download, né? No site, você tem que abaixar o antivírus do site original da Microsoft, né? Vamos lá. E o antivírus chama-se Microsoft Security Essential. Vamos lá que eu vou abrir a internet. Eu vou usar aqui, para navegar na internet, eu vou usar o Microsoft Edge, né? Que é o novo aqui do Windows 10. Aí você pode estar usando também o Google, né? Chrome. É um navegador muito bom também. Ou a Internet Explorer. Mas tem também outros navegadores, como o Mozilla, o Firefox, né? Então você pode escolher qual navegador que você quer navegar na internet. Eu tenho esses três aqui. E eu vou navegar no Edge. Ele já está aberto aqui. O Edge, a barra de pesquisa dele, o buscador dele, é o BIM, né? Vamos lá. Aí ele vai digitar, então, Microsoft. Após digitar, aqui já tem o antivírus que eu estou falando aqui, ó. Microsoft Security Essential. Mas para mostrar o site para vocês, eu vou abrir o site da Microsoft. Perfeito. Aqui está a Homepage da Microsoft, né? Homepage oficial, ou página inicial, né? E... Deixa eu falar algumas coisas aqui. A Microsoft Corporation, né? É uma empresa transnacional, estudante S. Está do Guinness, nos Estados Unidos, né? Com sede em Handmaid, em Washington. E desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços em geral. Aqui está o fundador da Microsoft, que é o Bill Gates. Muita gente conhece. E aqui também tem alguns outros fundadores. São representantes da Microsoft. Então, vamos lá. Ó, perceba bem a URL deles aqui. www.microsoft.com.br .pt.br, né? Então, nós já poderíamos estar aqui, né? Vindo com o centro de download, ou para a Microsoft Security, ou downloads gratuitos. Mas vamos entrar aqui na home page, para ter uma visão, para melhorizar um pouquinho e tal, né? Enquanto isso, peraí. Lembrando, também, lembrando, também, antes de abrir lá, vamos voltar um pouquinho para o controle, você vai fazer um download para o seu antivírus. Isso para quem tem um Windows 7. Após o download estar dentro do seu computador, antes de você executá-lo, você tem que vir aqui, nessa ferramenta aqui, do painel de controle, programas e recursos, clicar nela. Ela vai abrir o programa e recursos, onde está os seus programas, que você baixou, os programas instalados do Windows, né? Está demorando um pouquinho, para o programa de atualizações. E perfeito. Aí, você tem que vir cá, e ver qual que é o antivírus, que está operando dentro do seu computador. Aí, você olha qual que é o antivírus, que está operando dentro do seu computador. Você marca ele. Deixa eu dar só uma... Vamos supor... Vamos supor que eu quero excluir o Google. Desinstalou o Google. Eu clico nele. Aparece essa função que desinstalar, eu clico nela, vai aparecer uma outra caixa aqui, e eu pego e desinstalo. Depois, após a conclusão da desinstalação, então, eu pego... O download já tem que estar dentro do meu... do computador. Então, eu vou e executo. Vamos lá para o download. Aqui, a gente poderia estar vendo os produtos, né? Provavelmente, o antivírus pode estar aqui. E também, se a gente... digitar o nome aqui na barra de busca, a gente também vai encontrar o Microsoft Security Center. Mas vamos ver se é um pouquinho mais para baixo. Aqui, é excelente esse aplicativo para o Windows. Ele encontra aplicativo gratuito e paga para você se divertir. Trabalhar ou soltar a sua criatividade. Vamos ver se... Tem muitos aplicativos aí. Aqui tem downloads, né? Downloads gratuitos, Downloads central, Downloads do Windows, Downloads gratuitos, Internet Explorer, se você vai achar. E aqui está o Microsoft Security Center, que é o antivírus que a gente está procurando. Perfeito? Então, a gente clica nele. Ele vai abrir, né? O local onde está o local para fazer o download. Ó, vamos ler aqui. Proteja seu computador. Baixe o Microsoft Security Center gratuitamente. Ele é gratuito. Entendeu? O Microsoft Security Center tem suporte no Windows 7 e no Windows Vista. Além dele te proteger contra vírus, contra uma gama de programas maliciosos, ele te dá o suporte. Por exemplo, vamos supor que você desconfigurou aí um drive, ou perdeu um drive, ou rompeu um drive aí por causa de um vírus. Tá. Se eu... Em um certo programa seu, está meio travado, está funcionando perfeitamente. Depois que você abaixar, instalar, e configurar o seu antivírus, como eu já ensinei em outra aula, perfeito? E tal. Então, tem a função lá de assistência. Você pode estar marcando, e ele abaixa automaticamente o drive que precisa para o seu programa voltar a funcionar normalmente. É muito bom. É assistência, suporte, né? Era tudo gratuito. Aí, então, após você encontrar o local de download, você clica aqui. Dá um clique, baixar agora. É gratuito. E é fácil e sim, né? Basta ter o internet. Lembrando que... Espera aí. Antes de eu sair daqui, eu vou dar uma explicação. Aqui nós vamos achar a versão do nosso idioma, né? Aqui está o idioma búlgaro. Está o idioma... Opa, abaixo, saiu aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, a gente tem que achar o nosso idioma. É o português, né? Do Brasil. Vamos acelerar um pouquinho. Tem aqui inglês, tem chinês. E vamos ao que interessa, que é o nosso, português. Aqui, ó. Português Brasil. É o nosso idioma. Tem português de Portugal aqui, vocês estão com cuidado, eu não abaixo o português de Portugal. Tem que ser o português de Brasil. Quem mora no Brasil, português de Brasil. Então, você vem cá, você vai selecionar, aí vai aparecer isso aqui. Ó, o Windows visto e o Windows 7 de 32 bits. Você tem que saber se o seu sistema, Windows, é de 32 bits ou de 64 bits. Né? Como você faz isso? Ah, eu não sei, o que é isso? Talvez você pode pensar assim, não sei, talvez você não tenha um certo conhecimento nessa área. Então, para você saber se o seu, se o seu sistema é 32 bits ou 64, né? Isso aqui é a velocidade com que o processador processa as informações. Feito. Então, vai sair daqui um pouquinho. Vamos abrir novamente o painel de controle. para me dar mais uma dica para você. Então, como que você vai fazer para saber qual que é o seu, né? O seu sistema. Você vem cá na parte do sistema, clica aqui, ela vai te, né? Te dirigir lá para cá. aí aqui você vê o tipo de sistema seu. Aqui o meu, o meu, a versão do meu computador que está aqui instalada é o Windows 10 ROM. E o tipo de sistema operacional aqui é o 64 bits, né? Com base 64 bits. Aqui que você vê, vai aparecer que se você tem o Windows 7, vai aparecer aqui o Windows 7, aí, não sei, pode ter a versão ROM, pode ter a versão, é... não sei. Tem várias versões, tá? Essa aqui é a última versão do Windows que a Microsoft lançou agora é recente, né? É o Windows 10 ROM. Mas se o seu for o Windows 7, vai estar aqui o Windows 7, é... aí você vê a versão dele. Tanto faz. Aí você olha aqui, sistema operacional 64 bits ou você é 32, perfeito? O sistema operacional 64 bits, ele toca o 32 também, mas o 32 não toca o 64 bits, perfeito? Então é aqui que você vê. Viu aqui, vamos fechar de novo. Você sabe já qual que é o seu sistema, né? Olhando, dá, se é o 32 ou o 64. Se for o 64, você vem, clica aqui, pá! Então se for, se for o 64, clica aqui. Pronto, aí coloca pra baixar, vai fazer o download, espera o download ser feito, quando você for executar, aí beleza, vai pro seu computador novamente. Aí você faz essa configuração normal como eu já ensinei. se for o 32, você clica aqui e vem, pô! Coloca pra baixar. Viu como é que é fácil? Você, você vai, depois que você fizer a configuração, você vai ter um antivírus excelente. Você não vai ter muito mais dor de cabeça, um problema de vírus. E se por acaso, você executar um programa ali, se você não está lá e começa a te dar problema, depois, na outra parte, eu vou te ensinar como você faz a recuperação do seu sistema, né? E a recuperação do sistema é como se fosse uma formatação. Formatação, quer dizer, voltar ao Windows a um estado anterior, né? ou zerado, mas isso não quer dizer que ele está configurado. Não. Toda vez que você formatar o seu computador, é essencial e necessário e imprescindível você configurar. Porque se você não configurar, novamente, poucos dias, você vai voltar a levar o seu computador para formatar novamente. Perfeito? E não é só isso. Você vai correr risco de hackers acessar suas senhas sociais ou de bancos. Então, tem que configurar. Como eu já mostrei nas aulas anteriores, o tanto de coisa que precisa configurar. Então, formate e configure. A configuração é a parte mais importante, né? Formatar é muito simples. Configurar já é mais complicado e é a parte mais importante. Beleza? Pessoal, espero que isso tenha servido muito, né? Eu não sei se essa é a parte que vocês queriam sobre o melhor antivírus para o INGOS 7 e qualquer coisa pode mandar uma mensagem para mim no meu canal lá, no YouTube. Se possível for, eu vou tentar responder o máximo, né? O CID e solucionar os problemas que aparecerem. e dão um joinha aí para nós. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e passem bem. Tchau. Tchau.